Criminosos invadem shopping em São Paulo, distraem funcionária e furtam 15 mil reais em bonés, vídeo. Câmera de segurança de loja em Santos, registração. Polícia civil investiga o caso. Pessoal, por que que esse sem-vergonha faz esse tipo de coisa? Por quê? Ora só o prejuízo que vai dar para o comerciante. Em nota, o Shopping Parque Balneário informou que o fato de não terem sido entregues as cópias das imagens ao lojista se deve ao cumprimento à Constituição Federal, ao Código Civil e à Lei Geral de Proteção de Dados, salvo por ordem judicial ou de autoridade policial. Pessoal, a imagem também tem que ser dada uma cópia para o lojista. Se o lojista sofreu prejuízo? Essa é a minha pergunta. O lojista sofreu prejuízo? Essa é a minha pergunta. Se sim, tem que ser dada. Na minha opinião, o lojista tem o direito de receber a cópia. Na minha opinião, o lojista tem o direito de saber quem cometeu o crime. É por isso que em muitos estabelecimentos comerciais tem vigilante, né? E um dos motivos que muitos empresários não trabalham com pedras preciosas é que vai ter que contratar... Vai ter que contratar vigilante, segurança, né? Aí vai ter bandido que foi tentar roubar isso, aquilo. Aí, pra não acontecer, não. Não vamos investir em pedras preciosas, não. Uma loja e um shopping de Santos, no litoral de São Paulo, foi alvo de furto. E o crime foi registrado pelas câmeras de manteramento do comércio. Segundo o proprietário desse procedimento, que prefere não ser edificado, os mandílios levaram 15 mil reais em bonés. A polícia civil investiga o caso. Olha só a tática de engenharia social aqui, pessoal. Pessoal, esses criminosos, na minha opinião, esses criminosos deveriam ser condenados a ressarcir todo o prejuízo financeiro, nem que tenha que leiloar coisas deles, mas uma indenização por danos morais, porque ninguém tem direito de roubar ninguém. Entendeu? Ninguém tem direito de roubar ninguém. Quem sabe, sentindo do bolso, né? O que faz falta de uns vigilantes de segurança, né? Agora, os estabelecimentos comerciais vão ter que contratar a segurança vigilante por causa de gente safada e sem vergonha que rouba, que furta. Furtar? Mas pra mim ia roubar. Ah! Vai ter que ter uma entrada e saída única, né? Toda pessoa, a pessoa, qualquer pessoa pode entrar, mas pra sair precisa ter provas de que a pessoa comprou, né? Oi, apresenta sua nota fiscal aqui, eu sou um vigilante. Não é assim que tem que ser visto? A lei brasileira, eu acho que precisaria ser mudada, né? Talvez se a lei fosse mais rígida? Se pelo menos eles tiverem prejuízo financeiro, de ressarcir o prejuízo e pagar uma indenização por danos morais, quem sabe assim eles param? Não acha?